Boa tarde, dono. Apesar que você não merece muito não, porque você tá com um gato lá que não suporta aquele gato. Eu vou matar ele. Feliz aniversário. Teu aniversário hoje, né? Eu não queria achar um gato pra ficar lá com você. Mas eu sou um cachorro, né? Tem que ficar aqui. Vou dar uma dentada dele e eu te falar ele. Bom dia, Chope.